Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, jovens, e hoje trago pra vocês a tão esperada beta de Forza Horizon 4. Mano, esse é o primeiro jogo aqui, né, da lista dos nossos top 10 de jogos de corrida de 2018 que vocês estão ligados, né, mano. Esse jogo aqui tá muito, muito, muito lindo. A gente vai enfrentar aí climas dinâmicos muito, muito diversos, tá ligado, na Inglaterra, por sinal, tá. Então a gente vai testar o game, lembrando que ele vai ser lançado oficialmente pro Xbox One e pro PC no dia 2 de outubro de 2018, ou seja, tá chegando, jovens. Então vamos lá. Eu vejo o seguinte. Vejo um festival que nunca termina. Onde você pode ser o que você quiser. Não é mais as férias dos seus sonhos. É a vida dos seus sonhos. Esse é o Horizon que eu vejo. Vou te mostrar. Bem-vindo ao outono. Um novo começo pro festival que nunca acaba. Não sai daí. O Horizon chegou pra ficar. Opa, beleza. Começou então, hein. Vocês viram, mano, que legal que ela fala sobre... Não é mais o festival dos seus sonhos, é a vida dos seus sonhos. Uma coisa interessante que parece que vai ter nesse Horizon, pessoal, é que a gente agora vai ter casa, mano. Tá ligado? E eu acredito bastante que... É... Depois de algumas... Opa! Mano, eu fiz o Freedmon sem querer, velho. É... Eu acredito que depois de algumas entrevistas, alguns previews que os criadores do game fizeram... Parece que vai ter customização nessa casa, tá, galera? A gente vai poder customizar algumas partes dela. E isso vai ser bem legal, cara. Nossa, é muito louco. Esse gráfico tá... Insano, galera. Esse é o outono. Pelo que parece, a gente vai... É... Vai mostrar... Os climas dinâmicos, inverno. Cara... Esse aqui tá muito bonito, velho. E Forza tem dessas coisas, né? Deixa tudo maravilhoso. As crônicas de gelo e pneus. Vamos lá. Opa! Vamos usar aqui a função retroceder, né? Que, por sinal, ainda continua no game. E aí Opa! E a jogabilidade do game parece estar bem fluida ainda Como sempre, é claro, por sinal O carro tá bem firme no chão, tá ligado? Uma física bastante boa Opa Sigo Ó o festival, mano, que louco Eu honestamente, galera Em toda a minha Adolescência Eu nunca tive o prazer de jogar Forza, nunca tive o prazer de acompanhar Forza É... Na época eu ganhei um Playstation, né, mano Então, tipo, eu só jogava coisas do Playstation Mas eu sei, mano, que... Assim, ó A gente sabe reconhecer um jogo quando ele é muito top, véi A primavera está no ar Nossa, que louco, véi Então a gente sabe reconhecer um jogo quando ele é bom, né, véi Vamos lá E eu tô querendo muito... É... Fazer série de Forza aqui no canal, cara Esse jogo tá muito lindo Perdemos o amarelo? No mês de outubro também tem muita coisa bacana pra sair, hein Red Dead Redemption Forza Horizon 4 Logo mais em breve A gente já tem Shadow of the Tomb Raider Que por sinal em... Nossa Que por sinal alguns usuários já tem o acesso antecipado do game já Vamos lá Ei, azul Vem costurando comigo Ai Nossa Vermelho caiu, vermelho caiu Parece que sou o único que sobrou Verão Nossa, tô louco demais, véi Horizon Estamos começando a temporada de verão com a melhor corrida de todos os tempos Vire na direção do Horizon e pise fundo Primeiro que chegar no festival, vence Então vamos lá Vamos lá então Olha que da hora, cara Não se preocupe, os jatos não estão na corrida Só estão felizes de estar aqui Demorou É... Seguinte Vocês viram ali a Lamborghini sem antenar Que da hora, véi Agora é uma festa E o Horizon 3 Há pessoas lotando as ruas pra tentar ver o que puderem da ação Manda um viva pros pilotos, galera Tem também aqui umas picapes de corrida fantásticas E pra você que não... Nossa, que da hora, véi Aquele é o Vulcan Horizon, vocês não vão querer perder isso Vejam como tá correndo aquele Senna Quer dizer, carro, claro Mas alguém tá atrás daquele volante Renda final Só eu consigo respirar Prêmio exclusivo Camiseta do Horizon Parabéns por ter jogado a demo do Forza Horizon Você desbloqueou esse prêmio exclusivo pro jogo completo Que legal Pacote de carros Fórmula Drift Aqui tem... Os pacotes que você pode adquirir Que é o... 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 O pacote Ultimate Que traz mais pacotes de carros Fórmula Drift Mais passos de carros Assinatura VIP E mais duas expansão do jogo, tá Então vamos continuar com a demo Cara, isso aqui tá sensacional, véi Tá incrível E é tudo muito bem dinâmico, né, mano Tudo muito vivo Muito legal Um show e tanto Eu faço o meu melhor Estão todos aqui? É, tá tudo aqui, chefe Pronto e ansioso Ótimo Cadê o novato? Está aqui? Cheguei Seleção de personagens Daí a gente pode... Escolher os parças Acho que esse aqui seria legal Seu personagem pode ser alterado a qualquer momento nos menus do festival ou da casa de jogador Assim que você se qualificar pro outono Sim, tudo bem Ei, prazer te conhecer Eu sou a Kira Diretora do festival Parece que você deixou uma boa impressão em nossos caça-talentos Acho que esse aqui tem chance de conseguir uma vaga Rebeca é uma das nossas antigas campeãs Ela tá me dando uma mão Comandando a série de corridas de estrada do Horizon Animado? Eu lembro do meu primeiro dia no Horizon É tudo muito surreal, né? Vou deixar vocês dois se prepararem pra primeira corrida Boa sorte Muito bem, vamos colocar você no volante Mas qual será? Beleza, então A gente pode escolher aqui Entre o Ford Focus Entre o Audi TTS Coupé Ou o Dodge Charger RT Tá Bom Eu gosto muito de Muscle Cars Mas vamos de TTS Coupé, né? Pressione pra entrar no carro Cara, tá muito bonito isso aqui Muito bem, vamos criar uma placa personalizada pra você Editar a placa do carro Vamos lá, então SPL SPL joga, né? Que é A minha Gamer Tag Nossa, que da hora Acho que você vai querer sentir como é o seu carro novo Então te inscrevi em alguns eventos pra você começar Hashtag partiu Demorou Vamos lá, então, né? Definir a rota aqui e a gente cola pra lá Curva à esquerda Curva à esquerda Em 200 metros Você chegará ao destino Galera, o que eu ia falar pra vocês que Você chegou ao destino Os cara aqui Tudo online aqui, mano Que louco O que eu ia falar pra vocês é o seguinte Aqui a gente pode desativar essas paradas do chão, tá ligado? Opa Desativar essas Essas faixas no chão, tá ligado? Pra ajudar o piloto Pode colocar câmbio manual, tá ligado? Muitas coisas Muitas preferências que Cada um de vocês Se quiser pode mudar, beleza? Eu aqui eu gosto de Manual, mano E eu particularmente não gosto dessas faixas no chão Tá? Mas eu tô deixando só pra vocês Pra vocês verem mesmo Aqui a beta também, tá ligado? Então Devagar a gente vai organizando Vamos lá Corridas de estrada Nossa avatarzinha ali de boa Só na tranquilidade Tipo, o que que eu tô fazendo aqui, mano? Olha que legal, cara Legal Daí a gente tem aqui Tunagem de carro Grid de largada Configurações de dificuldade E iniciar o evento Vamos iniciar o evento, né? Vamos lá Cara do céu Esse visual tá Tá bonito demais, velho Olha o Mazda Miata, velho Quanto tempo faz que eu não vejo esse carro? 370z 370z Essa liberdade que o Forza oferece É muito boa, né, cara? Incrível Uou Olha isso, cara Muito louco Questão de música No Forza É bastante complicado Claro, a gente tá jogando a beta aqui Mas Direitos autorais É muito É foda, velho Cá em cima mesmo, tá ligado? Beleza SBL joga Terminou Primeirão, né, moleque? Bom demais Bom demais Hum Hum Beleza Ganhamos uma graninha Incompensas de influência Você pilotou muito bem Continue com esse desempenho Pra ser convidado Pra próxima rodada Da série de corridas De estrada do Horizon Beleza Total de influência Nossa Já Subiu E essa influência, mano É muito importante No game, galera Demorou, então Preciso de influência Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos só alterar Umas paradas aqui Hum Eu sei que a música É show Mas direitos autorais Não ajuda, né, papai? Demorou Curva à esquerda Olha o monstro no Drift Derrubador de placa Opa Você chegou ao destino Ah, o evento Tá ali atrás Vamos lá Tem que trocar roupinha Deu uma roupinha mais descolada Pro parça ali Ronda 2000, velho Que da hora, cara BR Paladino Cara, que legal É Eu tô jogando Com os Drivatars Que Eu conheço Tá ligado? Muito legal BR Paladino Os Isaacs São dois amigos meus, mano Muito louco Esse bagulho de avatar É muito da hora, né, cara? Teve até um acontecimento da hora De um jogador mesmo Do Forza É Infelizmente Ele morreu, né, mano? E O amigo dele Foi jogar, tá ligado? E o driver E o avatar dele Tava lá Nossa, muito louco Vamos lá Vamos lá Diferente aqui Esse Audi Ele tá bem mais na estrada Tá ligado? Aquele Dodge Charger Acho que numa dessa aqui Nós ia sofrer Porque ele é muito bom Pra velocidade Tá ligado? Só que pra curva Acho que seria mais osso Forte Focus também seria bom Só que o Aldão anda mais, né, não? Corrida limpa extrema Que que é isso, hein? Participei da escola Connor 100% Demorou Vamos lá Essa camisetinha aí Tem que dar uma Uma garibada, hein? A gente já tá com uma grana melhor Influência ganha É Ali vocês viram que Corrida limpa Ajuda muito na influência também, tá? A próxima rodada da série De corridas de estrada do Horizon Pilotando desse jeito Não tinha como não te deixar passar Mas ela só começa no outono Será que você consegue Se distrair até lá? Outono Horizon Certo Tem que ter, né, mano? Tem que ter uma oportunidade pra você Estão gravando um filme por aqui E precisam de um piloto dublê Muito em cima da hora Eu sei, mas E aí, o que que você acha? Olha, não é assim que a gente Costuma fazer, sabe? Eu costumo fazer favores E não pedir, mas Me encontre aqui O mais rápido possível Pra eu te apresentar Pro Mike Steel Ele é o coordenador De proezas do filme Demorou Vamos lá, então O piloto de proezas Vamos lá, então Vamos lá Eu joguei a beta do The Crew também O game tá muito bonito Eu confesso pra vocês que tá Só que Essa liberdade A jogabilidade exclusiva Do Forza Cara, é totalmente diferente Eu tô sentindo o carro aqui Muito mais assim Muito mais caro Tá ligado? Muito mais firme no chão Pesado A física tá bem Vamos lá Destruição legal A gente ganha pontuação Pra destruir todas as coisas Sair derrubando Essas árvores e tudo aqui Cara, o cenário tá Parece que tá totalmente destrutivo Muito louco O piloto de proezas Capítulo 1 Nem perto do dublê prometido Você tá rindo São, tipo, gêmeos Você vai servir Mike Steel a propósito A gravação de hoje É a cena da escapada Vá na direção da Vila Broadway Está tudo pronto lá É melhor que o garoto Seja tão bom quanto diz Ai, velho Como é que você foi botar Confiança em mim assim, velho Nossa, que louco Não queremos perder essa luminosidade Esse é o novo Bugatti, velho Morou Vamos lá, galera Vixe, fechada demais Tá louco Achei que era Beleza Você conseguiu Foi bem rápido Bom, vamos arrumar tudo Chegou o astro do cinema Demorou Nossa, o visual desse jogo Isso é louco Foda demais Fica à esquerda Mas mantenha o pé embaixo Lançar veículo de perseguição E daí que o carinha Tá no avião, Jato? E daí? Pisa fundo Faz o ponteiro de velocidade Virar ventilador E faz umas manobras evasivas Isso é louco, velho E o malvado E o malvado errou algo E nosso herói está a salvo Por enquanto Ótimo Tudo deu certo Não relaxe, cara Ainda não acabamos Suba a colina rápido e solto Depois dessa Ainda falta o salto A estrada à frente está bloqueada Então você terá que cruzar pelo campo Eles vão adicionar algo na pós-produção Naves espaciais Algo assim Toda a cobertura das câmeras está marcada, certo? É só alinhar Pisar fundo E rezar Ei, olhe pra frente Ignore as câmeras Faça a cara de herói Cara de herói Isso é louco Parabéns, cara Você sobreviveu Acha que consegue fazer isso de novo? Vou passar seu celular Pra escalação do elenco Eles te chamam Se aparecer outro trabalho Beleza? Demorou Tamo junto E isso é louco Cara de herói Como é que é? Como faz cara de herói? Isso é louco Eu achei que ia continuar dali A gente tinha que sair pilotando ainda Nossa influência aumentou mais, velho Muito bom Nível do piloto de proezas Oi, novato Estão rolando os boatos por aí Que você conseguiu um papel em um filme novo Não se esqueça de reservar um tempo Pra participar da temporada de outono Quando você for rico e famoso Você chamou a atenção De um dos nossos astros do Horizon O Alex Ele está procurando pilotos novos Para participarem da série de corridas na Terra Tudo bem, então Vamos lá Quando for seguro Vamos participar Como é que é? Ah, mano Achei que o evento era ali Uma coisa legal que podia ter no Forza Em 400 metros Que seria muito bacana Tipo Apesar do jogo ser muito foda, né, velho Seria O adicional de polícia, né, velho Seria muito louco O game O game ele com esses pega Livre assim Essa liberdade de corrida Esse festival Torna tudo muito natural, tá ligado? Eu acho que seria bacana Eu acho que seria bacana Adicionar polícia no game Dá uma pitada Mais salgada Na história do negócio Bom Paladino Olha o avatar do Paladino Vamos lá Maior voo 3,96 Nossa Que da hora Eu não sei se eu disse pra vocês no começo Mas o game Vai espaçar na Inglaterra, tá, galera Diferente do Horizon 3 Que espaçava na Austrália Venha me ver depois da corrida Se precisar de mais alguma coisa Ah, é você Só os Deltinha, velho Fique sabendo das proezas que você fez para o Joel Você sabe pilotar, hein Desculpe, o meu nome é Alex Cuido das corridas na terra para o festival Falando nisso Você precisa de um carro capaz de pegar terra Hum Capaz de pegar terra Legal Escort RS Imprensa E lância Eu vou querer Sabe qual É esse Scorching Qual de Scorching Rapaz, esse Scorching XR3 é brabo, hein Vamos entrar no carro Nossa, mano Iluminação não falta aí, né Horizon apresenta a corrida mista em Tarny Hills Primeira corrida na terra chegando Vai lá e arrebenta Então vamos lá Na terra o negócio costuma ser mais frenético, hein Perdeu o ponto de controle? Como assim, cara? Ah, eu passei fora dele, velho Apesar de achar essa função retroceder um pouco Sem noção, tá ligado? Mas ela ajuda muito, velho Eu lembro dessa função retroceder pela primeira vez que eu vi Foi no grid, velho No primeiro grid Game de corrida também Que eu curtia demais, mano Os quartão tá sujando, hein Agora! A gente tem a visão do cockpit também, tá, galera? Eu não tinha mostrado pra vocês. Nossa, trala o bigode. O suportinho acelera bem, velho. Vixe, você é louco. Ele tem um tempo de aceleração, de resposta de aceleração muito bom. Sujeira no parabrisa, que louco. Nossa. O jogo é bonito demais. Terminamos. E o escortão anda pra caramba, hein? Você é louco. Aí, segundo colocado, escortão e o hotel. Deltinha suave. O escortão acelera pra caramba, velho. Eu acho que você tem um futuro na minha série de corridas na terra. Faça isso de novo e você pode até chegar à segunda rodada. Nível 2. Demorou, então. Parece que você quase se qualificou para a temporada de outono. Lembre-se, quanto mais você pilotar, mais influência desenvolverá. Beleza. Desculpa, meu nome é Jay. Eu acho que eu tenho algo do seu interesse, hein? Tem uma reunião das corridas de rua e eu acho que você vai ter que dar uma olhada. Encontro você lá. Demorou. Corrida de rua disponível. Vamos lá. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Agora a gente tá com o escortão, mano. Rapaz, esse escortão é bom, velho. Cê é louco. Aí. Vamos deixar o parabrisinho bonitinho, né? Major Nelson. Olha os Isaacs. Avatarzinho do Julinho ali. Muito louco. Ah, tem a visão só do painel. Vocês viram que da hora? Olha que legal. Curva à direita. Curva à direita. Em 100 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Organizar evento. E parece que cada corrida tem um foco. Vocês viram que da hora, velho. O bagulho é bem dinâmico. Nossa, aí sim, hein. Corrida de rua, pelo que parece, é um carro mais exótico. Ah, é você. Você conseguiu. Portão de Baton. Ah, meu nome é Jay. O Alex não para de falar de você. Se pilotar com as habilidades que ele diz que você tem, o pessoal vai te adorar. Ah, antes da gente começar, é bom saber que isso não é exatamente permitido pelo festival. Então não conta pra Kira, tá bom? Tenho que ir. Preciso trabalhar. Mas te vejo por aí, né? Continue vindo a esses encontros, mesmo não sendo oficiais. Eu vou deixar seu nome famoso por todo o Horizon. Tô ansioso pra ver o que você vai conseguir fazer por lá de virtude, tá? Beleza. Iniciar evento. Vamos lá. Nossa, mas... E eu descortar uns caras de Lamborghini é apelação, né? Opa! Opa! Ó, ó esse cortão ralando a Ferrari, moleque. Beleza. Tá legal ainda, hein? Partiu boa que a gente pôde pro meio do mato desse carro. Ahahahahah Aqui é um sprint, na verdade É uma volta só Esquenta não, que os portão podem ir pro meio do mato Cara, o visual desse jogo Tá incrível, tá muito bonito Tudo muito vivo Tudo muito bem feito Forza É especialista nisso aí, né Em deixar as coisas muito da hora Enfim, galera Eu trouxe, digamos que a primeira parte Da demo, né, da beta Sobre respeito, honra e quem pode participar ou não Mas você só precisa saber que Pilotando assim, você sempre será bem-vindo Beleza Eu trouxe pra vocês um pouco da beta de Forza Horizon 4 Eu vou ver se eu trago mais um vídeo da beta Continuando aqui, esse pedacinho que a gente jogou Pra gente conhecer mais do game Tá, no dia 2 de outubro ele vai ser lançado pro Xbox One e pra PC Pra quem tem a Game Pass Vai ter acesso a sofrer no game, beleza? Tem outra corrida na terra vindo aí Tá dentro? Ah, eu e o Jay acabamos de terminar de colocar uma nova placa de perigo Dê uma olhada se gostar de emoções pelo caminho Demorou Vamos no modo livre aqui Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, mano O game tá incrível, véi Tá muito, muito bonito Jogabilidade muito fluida Muito fluida mesmo, eu achei Graficamente falando, fi Não precisa nem de, né Dá uma olhada nisso aqui Olha isso Cê é louco Tem nem como Uma liberdade muito boa Nossa, e outra paiana Uma liberdade muito boa Muito boa mesmo É Você se sente assim Livre pra Pra fazer o que você quiser no game, mano Igual a A A A Kira falou no começo do jogo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece daquele like Fortalecedor Aqui embaixo do vídeo Demorou? Um grande abraço a todos E tudo de bom sempre E eu vou trazer um próximo vídeo da beta Pra gente Conhecer um pouco mais, né, mano Que, mano Cê começa a jogar essa beta aqui Cê não quer parar de jogar, véi Um grande abraço a todos E tudo de bom sempre Ou parceirá-se ali Os Isex Só não aguarde Valeu Falou Olha o Paladino passando Tchau 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 Tchau